A imagem do Deus Invisível Ele é o Senhor sobre a criação Pois nEle foram criadas Todas as coisas Nos céus e na terra Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades Ele antes de tudo E a todos sustenta Pela palavra Pois foi do agrado de Deus Que em tudo Ele tenha Supremacia Amém 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 Ele é o Espírito da Glória do Pai Ele é a exata expressão do Seu ser Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades Ele é antes de tudo e a todos sustenta Pela palavra, pois foi do agrado de Deus Quem tudo ele tem a supremacia Já não há mais nada que a ele não pertença Quem tudo existe graça, cantemos sim Já não há mais nada que a ele não pertença Que tudo existe graça, cantemos sim